E aí, pessoa samaritana aqui, eu vou trazer meus vendedores pra vocês e eu estou na conta de um cara chamado HyperTod, que eu já fiz vídeo sobre a conta dele. Só não lembro se quando que foi o vídeo, mas eu tenho certeza que eu fiz. E, cara, tô aqui pra fazer a terra do silo da floresta, ele pediu, está empacado. Eu acabei conseguindo fazer a 19, eu achava que não dava, mas como eu vi que dá, então vamos tentar. Tá, vou tentar fazer o 20, é muito difícil, tem que dar muito certo esse RNG, mas se der certo a RNG, eu consegui e pelo menos vamos gravar pra mostrar pra vocês que eu realmente consegui, né? Pra não ficar só nas minhas palavras. Basicamente, sabem que essa terra do silo aqui é muito difícil, tá? Eu vou fazer um vídeo especial falando sobre cada terra do silo, tá? Então, aguardem novas informações. Mas enfim, o que que tá acontecendo aqui? É, ele não tem vários suportes, né? Você precisa de mais, né? De preferência, três, dois. Três, talvez. Dois já é necessário, assim. Uma Elivia 10 estrelas, talvez. Elivia 9, não precisa estar 10 também. É, mais um Rogan até. O que ele tem aqui é só uma Garuda E3. V3, quer dizer. E um Rogan. Isso aqui não é suficiente. Tipo assim, pra passar fácil, né? É, talvez passe, mas com muita dificuldade. E aqui eu tô tentando usar duas Elivias. Porque é o que eu preciso, né, cara? É necessário. Senão eu vou tomar dano pra caralho. E os inimigos ainda podem me dar dano demais, né? E falando que esses golpes da Elivia também fazem com que os inimigos tomem mais dano também. Então, uma ajuda bastante. Tem a Heart Watcher pra dar as marcas dela, né? Pra eu dar mais dano. E eu botei a Vessa pra aumentar meu healing, tá? Tem outros heróis aqui que talvez aflora. Talvez depois eu possa tentar pra tentar stunar os caras, né? Usando os enraizar. E eu não acho que tenha outro herói aqui que seja interessante. Não tem mais nada de útil aqui. Então é isso aqui mesmo. É, esse aqui é os bonecos. É, ele não tá... Ele tem só... Aqueles coisas de artefatos. Tipo assim, a pedra dele não tá evoluída. Não só a pedra dele não tá totalmente evoluída. A da garuda, né? Como também ele não tá com o set atunado pra ela. Então, eu quero tentar e ver se assim vai funcionar. Se não funcionar, se você ver que tá muito ruim, eu vou lá e vou tentar arrumar isso aqui, tá? Em questão de RNG, duas coisas tem que acontecer... Três coisas tem que acontecer aqui, né? E duas delas aconteceram. Que é o... Deixa eu ver... Não vai matar... Três coisas tem que acontecer. Que vocês viram ali que duas delas aconteceram. A Hurt Watcher tem que acertar a marca dela no boss. A Elivia tem que diminuir o boss. E o Rogan tem que acertar o Bloodthirst na garuda. Essas três coisas acontecendo, a chance de eu vencer é muito alta, tá? Eu preciso que essas três... Ó, uma coisa aconteceu. Segunda coisa aconteceu. E a terceira não aconteceu. E aí me complica um pouco. Porque daí quando a garuda der habilidade, ela não chega a matar o inimigo. Mas vocês viram que com o Bloodthirst, ela dá muito mais dano do que o normal. Agora talvez? Não, não deu. Troca. É porque assim, como ela não tá V4, então ela não vai dar tanto dano assim como ela daria. Por conta da habilidade dela. Então isso daí é um downgrade bem grande. A intenção que é acertar tudo o boss primeiro, porque daí acertando o boss, deixando ele pequeno, com a marca... Ele toma muito mais dano. Então pelo menos a garuda já tem mais chance de matar ele. Só que tá foda. Como eu falei, é RNG, caralho. É RNG. Quando o jogo bota RNG pra gente, é foda. Não repare muito na minha voz também, que tá meio ruimzinho. Mas acontece, né? Esse negócio que é quem mora no sul, sabe, né? Do nada calor, do nada frio. Do nada calor, do nada frio. E aí a gente só se fode. Ok. Ela morre logo se quiser. Eu vou fazer duas coisas, então. Que é, primeiro, evoluir isso aqui nela. Como eu falei, a pedra dela não tá o máximo. E também vou colocar os sets pra ela, tá? Vou fazer essas duas coisas. Beleza? Já volto. Ok. Feito tudo. Já botei aqui dano crítico, crítico ataque. Foi uma excelente pedra. Peguei na sorte. Eu só coloquei todo o dano causado. Não consegui colocar todo o dano reduzido. Nem HP. Porque, né, acabou tudo. Inclusive, empresa, vamos mudar aquele negócio ali, né? Aquele negócio muito chato. Puta que pariu. Esse bagulho aqui de ter que ficar re-rolando, 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 re-rolando. E não vai, cara. Isso aqui é uma merda, empresa. Vamos tirar pelo... Tira pelo menos algum desses bonecos daqui. Ninguém usa essa Demon Hunter. Ninguém usa uma laça, Field. Ninguém usa esses heróis. Puta que pariu. Tira isso daqui daqui. Me irrito. Eu fico irritado, cara. Eu fico irritado. Nossa. É uma merda aquilo ali. Mas vamos lá. Ah, bora lá. Acho que agora... Bom, a Garuda tá com bastante dano, né? Então... Né? Se eu não tiver sorte, é foda. Uma das coisas só deu certo. Droga. Vamos ver se ela acerta o boss. Pelo menos não, não acerta. Mas já matou todos os outros. Já viram que realmente dá muito mais dano assim, né? Com a pedra e todo o dano causado ali, né? Porra, é muito forte. Só que aí o boss me mata. Se der... Cara, de certeza, mano. Agora de certeza. Se der... É, agora não deu, né? Mas agora talvez dê. Vamos ver. Vai, Garuda. Acerta o boss, pelo amor de Deus. Não acerta o boss. Aí não é legal. Primeiro que a Garuda tem que acertar o boss. É... Rogan tem que dar o buff na Garuda. E a Elivia e a Hurtwater tem que acertar o boss. Nenhuma das coisas vai acontecer agora. Nenhuma delas vai acontecer. Aí realmente é... É foda, cara. Meu Deus do céu, cara. Quando não é pra ter sorte, não é pra ter sorte. Vamos lá. Vamos lá, Ju. Vamos lá, Ju. Eu sei que dá. É, cara. Não vai dar, não, hein? Não vai dar, não. Ou será que vai? Ah, Garuda. Que droga, mulher. Eu venci? Eita. Tá aí, ó. Eu falei que dá pra vencer. O pior é que eu nem vi, cara. Eu achei que não ia conseguir. Eu só pulei. Puta que pariu. Ah, mas... Bom. Venci. E eu falei. Dá pra vencer, sim. Agora, dá pra tentar fazer alguma coisinha assim aqui, ó. O problema é que ele não tem nada muito interessante aqui pra fazer. Mas eu acho que dá, sim. Acho que dá. Dá pra brincar um pouco. E, cara, vou tentar também. Mas esse eu vou deixar pra outro vídeo, beleza? Forte abraço pra todos vocês e até a próxima. Fui! E aí, ó.